Para este vídeo já troquei o Timex 2048, portanto o outro que estava impecável, tinha os riscos todos certinhos, já foi para a caixa dele, porque era um Timex que eu tenho em caixa, com os manuais completos, com a fatura do 1986, com a garantia, tudo. E portanto este foi o que eu comprei em avulso recentemente e estou a testar este. Sempre com um transformador regulado para não danificar os computadores. A cassete que vamos testar é o Aspar, que eu já colei aqui um autocolante. Portanto, eu já consegui carregar esta cassete. E por isso é que colei ali o autocolante, porque senão não dá para andar a mostrar cassetes e depois não estar a carregá-las, porque eu vou usar vários computadores e portanto as que carrego são as que eu mostro diretamente neste computador. E até chegarmos ao fim do lote vai ser assim. Vou sempre experimentar as cassetes, a ver se os headers funcionam como devem ser, e se o load screen também. E depois é que saltamos para mostrar isto e carregar o jogo a sério, porque senão muitas das vezes os jogos não entram e eu fico aqui horas de volta disto. Não pode ser porque tenho mais gravadores, posso testar isto noutros gravadores. Estes gráficos que vocês estão aqui a ver atrás, que estão lindos, diga-se lindos, isto é 8 bits, isto é os gráficos do Amstrad CPC. Este jogo no Spectrum é verde e preto, verde e preto e mais nada. Para isso estamos a jogar no monitor verde de fósforo. Este jogo é da Dynamike ou Dynamic. É, se calhar é Dynamic. Três maneiras diferentes de dizer isto. Dynamic. É assim, eu raramente conseguia participar no campeonato. Normalmente fazia as provas e raramente conseguia participar no campeonato. Pá, não me lembro de como é que se participava nos campeonatos. Vou tentar, mas duvido, porque sempre foi uma das cenas negativas neste jogo. Nunca consegui perceber muito bem os menus e como é que se entrava nos campeonatos. Estes gráficos aqui são de Spectrum. O Spectrum mostra isto. Estes também, mas estes... Amstrad CPC. Este é um daqueles jogos que tem uma diferença do outro mundo do Amstrad CPC para o Spectrum, apesar de serem as duas máquinas de 8 bits. Infelizmente, no CPC o jogo é lento e aqui no Spectrum tem uma velocidade boa. Ou seja, gráficos horrendos, som muito fraco, jogabilidade boa. CPC e som bacano, gráficos lindos, jogabilidade horrenda. 8 bits for you. Vamos a isto. Vamos ver como é que é este Aspar. Vamos ver como é que é este Aspar. Vamos ver como é que é este Aspar. Vamos ver como 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 é este Aspar. E aí 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 E aí